Afinal de contas, quando é que vale a pena os espíritos se comunicarem espontaneamente, sem que seja feita qualquer evocação? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, e no item 269 do capítulo 25, que é o capítulo das evocações, Allan Kardec vai nos responder isso que eu coloquei na abertura do vídeo, sobre quando é que vale a pena deixar que os espíritos comuniquem-se espontaneamente. Os espíritos podem se comunicar de duas formas. Eles podem se comunicar espontaneamente ou atender a um chamado, ou seja, a uma evocação. O item 269 é aquele que se inicia com Allan Kardec contestando a opinião das pessoas que entendiam ser preferível sempre deixar que os espíritos comunicassem espontaneamente, ou seja, na opinião daquelas pessoas, nós deveríamos nos abster de qualquer evocação, porque segundo o entendimento deles, dessas pessoas, seria melhor deixar que os espíritos apenas se comunicassem por conta própria, ou seja, espontaneamente. Allan Kardec vai dizer que a opinião dessas pessoas, daquelas pessoas que pensam assim, é uma opinião equivocada. Há um erro nessa forma de pensar. Há um erro nessa forma de entender o espiritismo. No segundo parágrafo do item 269, Allan Kardec vai dizer que cada uma destas duas maneiras de operar tem suas vantagens. Desvantagem mesmo é quando se abre mão de uma delas, conforme quer aquelas pessoas que têm a opinião de que não se deve evocar jamais. Ou seja, essas pessoas que têm um entendimento diferente do entendimento de Allan Kardec, têm um entendimento diferente dele por quê? Porque na prática, elas excluem uma dessas duas modalidades, adotando apenas as comunicações espontâneas. Ou seja, elas deixam sempre a iniciativa da comunicação por parte dos espíritos. Por algum motivo, essas pessoas discordam de Allan Kardec e excluem essa outra forma de operar com os espíritos, que é fazendo o chamado, que é fazendo a evocação. Tá certo, então a gente volta para o questionamento da abertura do vídeo. Quando é que é interessante que os espíritos se comuniquem espontaneamente? No segundo parágrafo, Allan Kardec vai nos dizer que as comunicações espontâneas inconveniente nenhum apresentam quando se está senhor dos espíritos, e certo de não estar sob o domínio dos maus. Então é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a se comunicar, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Com base nisso que nós acabamos de ler, nós já detectamos aqui uma das vantagens que Allan Kardec comenta quando ele diz que essas duas formas de operar, cada qual tem as suas vantagens. A vantagem da comunicação espontânea do espírito é porque o pensamento dele não sofre nenhum constrangimento. Ou seja, quando ele aborda um assunto, ele faz por iniciativa própria. E pode ser que ele toque num tema, numa questão, para a qual nós não estávamos prestando atenção. Tendo em vista que quando se faz a evocação, a comunicação que se espera a partir do espírito que é evocado é uma comunicação que está dentro de uma certa baliza. Afinal de contas, a evocação vem junto com perguntas. Então você espera a abordagem do espírito dentro daquele escopo. Quando ele se comunica espontaneamente, não há escopo algum. Ele vai falar sobre aquilo que ele entende ser o melhor naquele momento. Como eu disse, de repente falando sobre coisas que nós não estávamos nem prestando atenção. As comunicações espontâneas não apresentam inconveniente algum quando se está senhor dos espíritos. Ou seja, nós estamos conscientes da boa assistência que nós temos. De maneira que, a partir dela, nós nos encontramos seguros quanto à ação dos espíritos inferiores que queiram dominar as comunicações. Conforme a orientação de Allan Kardec, é preciso sempre aliar essas duas formas de trabalhar com os espíritos e jamais fazer a exclusão absoluta de qualquer uma delas. Tendo em vista que nem sempre o espírito evocado pode atender ao chamado. Sendo assim, é muito natural abrir a palavra para os espíritos que se encontram presentes à reunião. Quando se abre mão de uma dessas duas formas de se trabalhar, nós limitamos as nossas opções de estudo. Tendo em vista que o espírito evocado talvez não possa se comunicar, a adoção de um sistema absoluto, no qual exclui uma dessas duas formas de operar, poderia nos levar a entender o seguinte. Já que o espírito evocado não pode se comunicar, então não se comunica mais ninguém. Porque, afinal de contas, nós só trabalhamos com a evocação. Esse pensamento é tão equivocado quanto o pensamento daqueles que acham que não se deve evocar jamais. Mas, conforme nós vimos, não há inconveniente algum na comunicação espontânea dos espíritos quando nós temos consciência da boa assistência que nós temos. Aí ele diz mais, ele diz, Tomam então frequentemente a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhe são peculiares. Vejam que este é um cenário no qual nós temos uma certa segurança pelos resultados obtidos, pela assistência que se manifesta com regularidade. Uma vez que a reunião apresenta todas as condições favoráveis para uma boa assistência, essa boa assistência se dá. E se essas boas condições reunidas, elas perduram, essa assistência corresponde a essas boas condições que se mantêm pela organização do trabalho, pelos estudos que são feitos, pelos objetivos sérios, pelo desejo sincero de cada um se melhorar, quando há recolhimento, quando há homogeneidade, quando há união de propósitos, enfim, quando as boas condições estão reunidas, não tem mistério, não é mágica, não é privilégio, é uma consequência natural desse fenômeno que é a nossa relação com os espíritos. Fenômeno esse que é muito bem estudado pela doutrina espírita. Nesse segundo parágrafo, Allan Kardec chama a atenção para aquilo que ele chama a atenção sempre. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Faz parte das condições para se ter uma boa assistência estar sempre atento a esse exame escrupuloso, porque esse exame escrupuloso é uma garantia contra as comunicações más. Quando a nossa postura é essa, do exame daquilo que os espíritos dizem, nós trabalhamos a fim de garantir a boa assistência. Portanto, nós jamais devemos pensar o seguinte, Ah, porque nós temos uma boa assistência, então nós estamos 100% garantidos e isentos de qualquer intromissão, de qualquer atuação de espíritos inferiores. Não, esse jamais deve ser o nosso pensamento. Muito menos devemos abrir mão do controle sobre aquilo que os espíritos dizem. Justamente porque nós não estamos isentos desse tipo de intromissão, da atuação de espíritos inferiores, o exame jamais deve deixar de ser feito. Um entendimento equivocado a respeito disso que nós estamos lendo pode nos levar a esse pensamento religioso, de que uma vez que nós realizamos reuniões em um centro espírita, pelo fato de ser num centro espírita, nós estamos garantidos de qualquer tipo de inconveniente relativo à comunicação de espíritos inferiores ou da atuação desses espíritos inferiores no transcorrer da reunião. Esse entendimento que encontra-se no senso comum espírita de que o centro espírita, por ser um centro espírita, é um local que nos dá a garantia, quando, na verdade, o que nos garante uma boa assistência é a reunião necessária das condições para se ter a boa assistência. E uma vez reunidas essas condições, o local onde se pratica a mediunidade é indiferente. Não importa o local, mas uma vez reunidas essas condições para uma boa assistência, e se está seguro dessa boa assistência que há, não há problema algum em deixar que os espíritos tomem a iniciativa e comuniquem-se espontaneamente. Não há problema algum nessas comunicações espontâneas, até porque, diante de uma comunicação espontânea sobre um assunto qualquer que o espírito queira abordar, diante daquilo que nos chame a atenção, diante daquilo que nos pareça estranho, duvidoso, diante daquilo que foi dito de forma espontânea, mas que nós não entendemos muito bem, nós sempre teremos à disposição o recurso da evocação. Porque, conforme nós vimos, a orientação de Allan Kardec é sempre aliar essas duas formas de trabalhar sem jamais abrir mão de qualquer uma delas. Quando se abre mão da evocação e só se trabalha com comunicações espontâneas, os espíritos comunicam-se espontaneamente, falam o que bem querem, sem jamais precisar se explicar sobre qualquer coisa que tenham dito. Se a orientação de Allan Kardec é sempre nós trabalharmos a partir de um exame escrupuloso daquilo que é dito, esse exame feito sobre aquilo que eles nos disseram poderá nos levar à necessidade de evocar o espírito a fim de que ele nos esclareça melhor. E não se trata apenas de questionar o espírito como quem quer desmascará-lo. Não é só isso. A necessidade de melhores explicações também se dá porque nem sempre nós vamos entender aquilo que um bom espírito eventualmente nos diga. Então é assim que essas duas formas de trabalhar se aliam. Na Revista Espírita nós vamos ver diversas reuniões onde essas duas modalidades são trabalhadas com muita naturalidade dentro dos grupos de estudo. Tem-se um grupo de estudo reunido, são feitas discussões em torno de um determinado tema. Ora, ao fim daquele estudo evoca-se um espírito para pedir a opinião do espírito a respeito daquilo que foi estudado. Ora, deixa-se a palavra aberta aos espíritos que naturalmente já assistem àquela reunião para que eles comuniquem-se espontaneamente a respeito daquilo ou a respeito de um assunto qualquer. O importante é entendermos que a orientação de Allan Kardec é sempre no sentido de aliar as comunicações espontâneas a evocação ou a evocação às comunicações espontâneas sem jamais abrir mão de uma dessas duas opções conforme pensam algumas pessoas que entendem que não se deve evocar jamais. Mas esse entendimento é um entendimento que contraria a orientação de Allan Kardec. Bem, era isso que nós tínhamos para falar a respeito desse assunto. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso. até o próximo vídeo. Valeu!